Já que falamos de doces, a vida é feita de equilíbrios. Vamos ver agora um workshop saudável que decorreu na Vorten. É verdade. Já sabe que lá encontra tudo o que precisa e aos melhores preços também começa o mês da Black Friday com muitas oportunidades que não podem perder, nem nós podemos perder. Ah, eu não vou perder. Vamos lá ver. Neste mês de outubro, a Vorten Kitchen Club está de regresso com mais dicas para surpreender os familiares e os amigos na cozinha. Eu já estou muito curiosa para saber todos os segredos partilhados nestes workshops para que aí em casa tenha sempre sucesso. Mais importante, a partir de hoje, dia 26, começa o quê? A Black Friday da Vorten. Vamos a isto. Eu vou começar por fazer um salmão que está aqui já com alguns passos adiantados que é maravilhoso e que se faz assim não abrir e fechar de olhos. E depois uma sobremesa que também pode funcionar adivinamente como um pequeno almoço ou então como um lanche ou melhor ainda, quando não temos o tal tempo e disponibilidade para estar em casa a desfrutar de lanche podemos levar para o trabalho e oferecer às amigas. O que é a Vorten Kitchen Club? É um clube, é uma marca de ativação acerca do universo de cozinhas. Nós vendemos muitas cozinhas, eletrodomésticos, mas também a própria cozinha, o design, a construção da cozinha. Provavelmente se tornarão as nossas menores amigas de casa que são as air fryers, atualmente sinto que têm dado uma grande utilidade. Eu sou muito prática. A cozinha é importante para os portugueses. Nós gostamos de estar à mesa, nós gostamos de preparar refeições. Por isso o Vorten Kitchen Club retrata isto. Convidamos chefes, convidamos amigos para virem cá cozinhar connosco, para darem as suas receitas. Este ano já fizemos umas quantas com o chefe Rui Paulo, hoje com a Catarina Gouveia. E vamos fazer mais em 2024. Acho que é muito importante a verem este tipo de eventos para partilhar com as pessoas como cozinhar de uma forma mais saudável. Gostou das dicas que a Catarina Gouveia partilhou esta tarde? Gostei muito, já costumo cozinhar em casa, com air fryer ou sem. É uma ajuda preciosa, no sentido em que o tempo que a air fryer demora a preparar as coisas é tempo que nós podemos estar a fazer outras, não é? Por exemplo, a preparar a próxima receita que lá vamos colocar dentro. Black Friday é a nossa maior festa, não é? Vai ser o mês de todo de novembro, mas dia 26 de outubro começam quatro dias muito em festa. São quatro dias sem IVA. Eu sugiro fazer o download da app da Vorton, porque nós vamos informando quais as campanhas e como é que elas entram e visitarem-nos nas lojas. Nós temos mais de 4 mil pessoas espalhadas nas nossas 200 lojas, por isso, pochilhem entre a app e o online e as lojas e assim podem desfrutar de uma temporada longa da Black Friday muito bem informados. Um evento que o Chica Sara teve, que o pessoal lá tem estado. Eu também não, é saber algumas receitas mais saudáveis. Bom...